Esta segunda em Sanctuary, a sua casa é o melhor lugar do mundo, até ela tentar matar você. O que é isso? Algo muito vivo está em controle do Sanctuary. Pode passar facilmente para a cidade. E nunca parar de matar. Sanctuary, novo episódio. Próxima segunda, 23 horas. Só no Sci-Fi. Imagine mais.